Música Fala galera, sejam bem vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e também sejam bem vindos a nossa série Tá ligado no Autosport Mobile, agora sim não teve delay hein Bom pessoal, o negócio é o seguinte, como vocês podem conferir na tela de vocês, hoje nós vamos fazer um evento especial da Fórmula E O Fórmula E TCC, que é um evento especial do Real Racing 3, né, estamos aqui de volta com o Real Racing 3 depois de tanto tempo Até nesse domingão, né, que geralmente é um dia que eu não costumo postar vídeos, mas já que a gente tá naquela, aquele hype da Fórmula E, né Porque hoje vai ter o Grande Prêmio, aliás já teve o Grande Prêmio, não sei se vai ter ou já teve, né Eu esqueci aqui o horário do GP de Fórmula E em São Paulo, mas hoje enfim teve ou hoje foi o dia, enfim, hoje é o dia da Fórmula E em São Paulo, né Então como forma de especial, estou aqui fazendo esse evento especial da Fórmula E Então vamos lá, vamos aqui com o nosso carro, lembrando que eu comprei esse carro da Fórmula E, na verdade eu não comprei, né, eu ganhei, né, vou ser bem sincero aqui com vocês Eu ganhei esse carro da Fórmula E do Real Racing 3 pra trazer esse vídeo aqui pra vocês Ok, então vamos lá, vamos com o carro original e aqui nós vamos com o desafio contra o relógio, tá Vai ser no circuito de Berlim, queria que fosse no GP de São Paulo, mas não tem nesse jogo, infelizmente até o momento pelo menos não tem Vamos lá pessoal, vamos com a câmera interna, né Vamos fazer uma volta Opa Pessoal, vamos lá Esse aqui, lembrando que é um desafio de volta mais rápida A gente já tem que começar aqui no Fórmula E, ele é um pouco mais delicado Os pneus são um pouco mais finos, então todo cuidado é pouco, tá Olha, olha, olha Aí, pega a minha penalidade de tempo Pra você ver que o Fórmula E não é tão fácil quanto as pessoas imaginam, né Os circuitos em si são bem difíceis também Então tem tudo isso envolvido E começa a desaceleração Pra fazer a curva, olha como é difícil Não é mole não Olha, tinha uma curva aqui Rapaz, tá Não pensei que eu fosse tão mal, né Olha só Caraca Um carro difícil, né Mas isso é um challenge Aí, essa curva eu fiz certinho Beleza Foi da concluída Esse foi uma... Essa foi uma volta rápida Até bati o novo recorde, pessoal Que eu tinha ido tão mal na outra vez Mas bom, pessoal Agora eu vou fazer o seguinte Vamos pro próximo desafio do Fórmula E Isso na Alemanha Vamos lá Vamos lá que vai começar Os carros elétricos Vão dar largada Luzes verdes acenas Largada perfeita de Matheus Brasil Pra esse início Já vem pegando o vácuo do seu companheiro De equipe Já vem fazendo ultrapassagem Uma manobra espetacular de Matheus Brasil Deu uma travadinha ali Legal Mas vem com tudo, Matheus Brasil Parece que agora não teremos mais desafios bobos, né Vamos lá, Matheus Brasil vem liderando Vem liderando a prova com facilidade Vem no desacceleration agora Faz um contrabalanceamento Porque agora é uma curva difícil E Matheus Brasil Dá uma batida ali, rápida Tem um encostado no muro Isso danificou o seu carro Com toda certeza Faz um Drift Matheus Brasil lindo Lindo Drift Espetacular Opa, 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 opa Vem pra ETA, vem pra ETA Vem pra fechar, vem pra fechar Matheus Brasil E a gente vem pra vitória Aqui com o Fórmula E Espetacular Conseguimos a vitória 1.12 Bom tempo Aquele negócio Não tô muito treinado Mas tá bacana o tempo E agora pra finalizar Nós vamos Nisso aqui, ó Nesse Nesse Modo de jogo Que é o modo de jogo Fórmula E Aqui a gente pode correr Customizando Aliás, economizando não Economizando a nossa bateria Se ela acabar A gente perde Ou seja, temos que Ali gerenciar a bateria Do carro Aqui a gente pode Recarregar a bateria Freando Ou usando a inércia Das curvas E os controles Foram alterados Para o modo manual E a assistência De freios Foi desativada Vai começar o E-Prix De Fórmula E Com o Fórmula E Mateo Brasil Faz a largada Bateria dele Tá um pouco arriada Tem que ver a bateria Desse carro Mateo Brasil Vem pra frenagem Já faz algumas Ultrapassagens importantes Vem pra cima De toda a galera Tentando ultrapassar Achando brecha Mateo Brasil Calma aí Calma aí Pra não dar Aquelas batidinhas Bobas, né Temos aqui O Jack Knife Lá Jack Beleza Temos aqui O Espanhol Ódio E mateo Brasil Pra fazer Ultrapassagem Pra cima do ódio E pra cima do Jackson Também Grandes ultrapassagens Vamos aqui Na cautela Porque o Fórmula E Precisa de um pouco De cautela Também Opa Cuidado Ih Teve evitação Aqui Segura Vamos pra cima Do Jojo Aceleração Máxima Aqui na frenagem Pra cima Fazer ultrapassagem Segura Tem alguém aqui Nossa Essa é a última volta Mateo Brasil Se encontra Na quarta Colocação Esse é o GP De Berlim Da Fórmula E 2.23 Nossa Impossível Fazer as curvas É difícil Amigo Caraca Difícil Fórmula E Estou sem nenhuma assistência Vai acabar a bateria Mas também vai acabar A corrida Ui Conseguimos a quarta Colocação Sei que não foi pode Não foi segunda Colocação Nem primeira Mas É Bom Foi um resultado Contável Bom pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Aí do nosso Vídeo Especial Da Fórmula E Esse vídeo De domingo Que domingo Geralmente não sai vídeo Mas Eu achava um vídeo Que Não podia passar Esse dia Não podia passar Em branco GP de São Paulo E Eprix Aliás Eprix de São Paulo Então Vamos valorizar A Fórmula E Eprix Da Fórmula E Espero que vocês tenham gostado Comentem o que vocês acham Dos novos carros Da Fórmula E Da pista de São Paulo E a gente se vê No próximo vídeo Mas antes Peço pra que você Se inscreva no canal E ative o sininho Pra não perder os próximos episódios Tanto especiais como esse Quanto os episódios Que passam São lançados Durante a semana Episódios normais Dos nossos quadros Como My Team No FW2 Modo Carreira No Fórmula No Fórmula Mobile Racing Alguns vídeos especiais Também no Real Racing 3 Analisando a volta Dos inscritos E outros demais quadros Muito obrigado E até a próxima We're Cosmos E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri